Mais um dia encerrando nessa 45ª Expo Inter e nós da Verdes Vales estamos muito felizes em compartilhar com todos vocês o lançamento, entre vários lançamentos, estamos compartilhando aqui o lançamento do Trator 3036, modelo estreito, que vem atender uma necessidade do mercado da região da Serra. É um trator compacto, ele vai atender principalmente aos produtores do hortifruti grangeiro, onde nós temos uma grande participação aqui no estado, se tratando, por exemplo, da uva. Somos responsável por 96% da uva industrializada no Brasil. Esse trator está se juntando a um portfólio amplo de produtos da John Deere. Então, pessoal, aproveitem, nos visitem durante a feira e pós-feira procurem um concessionário da Verdes Vales. Muito obrigado.